Olá, eu sou o Sérgio Cristofoletti, genente de produtos de metrologia da Stite. Vamos falar sobre relógios comparadores. Esse é o relógio comparador digital da série 3600, com resolução de 1 centésimo e curso de medição de 12,7 milímetros. Possui um canhão de 8 milímetros para fixação em base magnética e acompanha no seu jogo uma tampa com orelha para fixação na parte posterior do relógio. Com o carro elevado na plataforma, vamos fazer a verificação do empenamento lateral do disco de freio utilizando o relógio comparador digital e a base magnética. Montando a base magnética diretamente no cilindro do amortecedor, podemos posicionar o relógio na altura desejada e com apenas um clique na tecla 0, podemos observar um erro de 0,08 de empenamento lateral do disco. Esses instrumentos e outros você encontra em nosso site anunciado logo aqui embaixo.